As mãos de Jesus Pelo espírito Bezerra de Menezes Psicografia de Chico Xavier As nuvens aparecem no céu Mas não obscurecem o sol Suportemos as dificuldades e as provações do caminho Aguentemos as rajadas de sombra Que nos experimentam a confiança E sigamos à frente Sabendo que as mãos de Jesus Amparam as nossas Assim seja